Quando te vejo, bate a saudade daqueles tempos Da gente se amando, se entregando, se envolvendo Das coisas que só a gente viveu, de todos os passos ao encontro dos seus De cada detalhe visto em teus olhos, que só eu sei Será que devemos nos permitir Deixar que o tempo venha nos unir Se falta a coragem de muitos detalhes, que só eu sei 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 Que só eu sei